Fala meu povo, ae vamos falar de Space Force, a nova série de comédia da Netflix bem diferentona que traz uma vibe The Office, mas é The Office? Não! Não é The Office gente, parece The Office, mas não é é do criador de The Office, mas não é The Office, tem o protagonista de The Office, mas não é The Office tem a mesma piada de The Office? Não, não tem a mesma piada, tem algumas iguaizinhas na mesma pegada, tipo, é o mesmo caminho da piada, mas não é The Office, é Space Force a série chegou hoje no catálogo da Netflix e a gente já tem vídeo aqui ah gente, são muito ansiosos eles a série tem 10 episódios, só que são 10 episódios de meia hora, então é super rapidinho de assistir você que busca aí uma comédia super aleatória com atores caríssimos, é uma boa pedida é uma boa pedida pra assistir aos pouquinhos porque cada episódio, tipo, ele tá contando a mesma história, mas tá de boa tá de boa, eu queria recomendar essa série principalmente, primeiro, pros fãs de The Office eu tenho certeza que vocês vão amar, galera que assistiu The Morning Show que tem mais ou menos a mesma pegada, não obviamente de crítica e de tema de série mas é a mesma pegada de tentar alcançar um nível de crítica através do entretenimento sem ser classificado como uma série de crítica, sabe? eu acho que The Office tem um pouco assim também total, total essa pegada, né? de querer fazer piada com coisas que incomodam e aí se você muda a vida real ou não, é com você você pega a mensagem ali e leva pra frente bom, quem protagoniza essa série é o nosso querido Steve Carell que coincidente está em The Office e está em The Morning Show e a história dessa série é muito engraçada porque ela nasceu num tweet do Donald Trump, presidente dos Estados Unidos Donald Trump mandou um tweet falando que ia fazer um Space Force uma força espacial militar para levar pessoas pra Lua até 2024, esse era o plano isso é real isso é real e aí a galera da Netflix mandou um WhatsApp, literalmente, pro Steve Carell falando Space Force e aí ele falou, tá bom já é já é aí ele convidou o criador de The Office pra fazer a série junto com ele e eu acho que eles partiram do mesmo princípio, sabe? de que era ok zoar determinadas coisas que estavam incomodando os americanos ali naquele momento só que não se classificar como uma série política, né? eles não, eles foram muito distantes disso tá, The Office foi uma série que é bem crítica, assim é ela bota muito o ambiente corporativo em voga com piadas de muito mau gosto sim só que é compreensível só que tem algumas pessoas que não gostaram e eles se afastaram da série e eu acho assim, se você fez uma série qual delas? The Office ou Space Force? se você fez uma série como The Office aham onde pessoas se afastaram por causa de determinadas piadas mas todo mundo gostou de o Steve Carell gostou do estilo gostou da crítica quando as críticas eram mais subjetivas, né? assim, passam mais despercebidas ali no meio da trama então assim, eu acho que eles pegaram esse sumo que a maior parte das pessoas gostaram e colocaram Space Force é, eu também acho, eles não foram tão agressivos você tem assuntos ali como abuso de poder dentro de uma hierarquia militar, principalmente e aí eu acho que por estar dentro de um ambiente militar acaba sendo até justificável porque você pensa sempre assim ah, se você tá dentro de um ambiente militar existe uma hierarquia obrigatória que pode te levar pra cadeia se você desacatar então existe ali uma meio que um modus operandi ali dentro desse universo que é bem diferente do universo civil né? de você dizer pro seu chefe não ele não vai te mandar pra cadeia porque você disse não então é diferente eu acho que eles conseguem ser um pouco mais caricatas na série exatamente por ser um ambiente militar eles zoam bastante o presidente americano e é bem óbvio que é o Trump é bem direto ao ponto assim, eles zoam a questão de utilização do Twitter como porta-voz desse governo eles usam as determinações dele de uma forma questionável do tipo, ah, hoje ele não vai tomar a decisão porque hoje é aniversário dele umas coisas assim que você fica calma e condiz muito com a realidade eu vi algumas críticas eu queria trazer esse assunto pra fazer uma comparação com o Brasil um determinado ponto eu vi a crítica do Comic Book e do Nerdist que são dois sites conceituadíssimos lá fora e os dois sites não curtiram Space Force porque eles disseram que parece uma série que tenta fazer uma crítica política mas não tem coragem de ousar muito e de enfiar o dedo na ferida de fato primeiro que não é uma série política é uma série de comédia política e aí é diferente você realmente não enfia o dedo na ferida você menciona a ferida mostra a ferida e deixa as pessoas tirarem suas conclusões é mais ou menos esse o perfil então eu entendi eu entendo a opinião desses sites gringos porque eles estão vivendo essa política lá fora é, e aí eles queriam ser representados exato então não dá pra julgar os caras que acharam Space Force tipo, é, covarde sabe? mas eu acho que conversa muito e é por isso que eu queria fazer essa relação com o Mecanismo aqui no Brasil quando a primeira temporada de O Mecanismo foi lançada as pessoas brasileiras de um modo geral entenderam que o José Padilha e a Netflix queriam criticar o ponto X da política brasileira quando eles lançaram a segunda temporada eles falaram calma, viraram a casaca aqui nessa segunda temporada é, estão medrados ficaram com medo é, a ideologia política da série não está condizente com a realidade enfim começou a ter muita crítica nesse quesito só que internacionalmente o Mecanismo agradou muito as pessoas porque como entretenimento é uma boa série política é, a evolução da primeira para a segunda temporada agradou o período mundial agradou então eu queria só fazer essa comparação e dizer que se você vai até Space Force por exemplo buscando uma crítica política direto ao ponto você não vai encontrar isso e eu não acredito que tenha sido a proposta da série de fato é, o próprio Steve Carell falou em algumas entrevistas que a ideia dele era brincar com a possibilidade da criação da Space Force e brincar principalmente com elementos que a gente já conhece tipo o Elon Musk ele tem a SpaceX que é uma empresa que pode levar o homem à Lua de forma independente curiosamente amanhã tem um um foguete americano da NASA indo para para dar uma volta e tudo mais para uma situação espacial a tecnologia da SpaceX exato então assim não é uma série que foge muita realidade do que a gente está vendo tem dinheiro privado vai além do governo é para levar o homem à Lua em 2024 é para fazer exploração em Marte em 2030 então é uma série que condiz muito com a realidade ela não precisa ser uma crítica política ela por si só é entendeu ela não precisa forçar isso é isso que eu achei mais legal na série mas vamos lá vamos falar sobre o elenco exato o que você achou do Steve Carell o Steve Carell ele faz o General Nerd não sei se é General ou Sargento é General General Nerd 4 estrelas e cara eu acho assim o Steve Carell eu esqueci minha água posso botar o remédio na minha garganta enquanto eu falo porque eu estou toda ferrada obrigada estamos em casa aqui nesse canal não é mesmo todo mundo todo mundo literalmente todo mundo está em casa nesse momento é mega vida normal o Steve Carell ele traz esse General Nerd que ele ganha essa missão de ir para o Colorado formar a Space Force que é essa equipe militar focada na viagem para a Lua e tudo mais e ele tem hábitos militares e esses hábitos militares são questionados a partir do momento que ele começa a ter que trabalhar com os civis porque um astronauta e um cientista e tudo mais são pessoas comuns que tem aquele sonho de carreira só e é muito diferente de todos os outros generais porque é uma base militar só que tem muitos funcionários civis como toda base mas o general não lida diretamente com os civis como o Steve Carell está lidando e isso é legal porque até a vida pessoal dele fica toda zoada por causa do jeito dele e é engraçado porque o perfil que eu acho que eles criticam mais ali é o militarismo e o engessamento da vida de um militar o jeito que ele anda em casa logo no primeiro episódio ele vai até o banheiro a esposa dele está deitada na cama ele arruma a cama ele arruma a cama toda retinha e aí ele vai andando e ele vira assim tipo um soldadinho e volta para a cama tipo ele está em casa e ele não relaxa não existe o soldado relaxar não existe para ele isso então é legal ver o desenvolvimento do personagem ao longo da primeira temporada porque ele vai ficando mais flexível ele vai quebrando regras ele desacata autoridades e isso sim para um militar é meu Deus então mas eu acho que assim para os civis ele é muito militar e para os militares ele não é tão militar ele não é tão militar e aí ele vira um meio termo que é bem confuso porque assim ele se torna legal porque ele se torna rejeitado por todos os lados por todo mundo mas ele fica mais carismático para nós que estamos assistindo é óbvio que o Steve Carell é o Steve Carell ele é tipo o Tony Ramos ele tem uma persona e ele aplica essa persona a todos os personagens na comédia então não tem como fugir muito ao estilo Steve Carell de ser mas é um estilo que eu gosto é um estilo que a gente tem até afinidade mas como eu sou fã de The Office eu achei muito diferente do Michael de The Office porque o Michael não é inteligente e esse cara é tipo ele não é um gênio no meio dos cientistas ele nunca vai ser um gênio só que não é injusta a posição que ele está ocupando sabe é ele realmente alcançou essa posição com o trabalho então é justo o que ele conquista ao longo da história eu adorei o personagem dele eu acho que ele passa por situações que são muito interessantes até na vida pessoal dele junto com a filha junto com a esposa que é presa de repente no meio da história a gente fica um pouco confuso mas aí depois a gente entende o porquê que essa história está acontecendo desse jeito e o desenrolar da relação deles então é um núcleo muito interessante assim da família dele ele tem um bromance ele tem um bromance cara e é sensacional com a melhor pessoa do entretenimento que todos gostariam de ser que é John Malkovich quem não gostaria de ser John Malkovich eu gostaria cara o John Malkovich ele traz uma nova versão dele para essa série misturada com a versão anos 80 e 90 de John Malkovich que todo mundo conhece ele está mal-humorado check ele é inteligente check ele é esquisitão check ele é contraventor check só que ele tem um bromance e isso é eu acho que é o lado inusitado dele sabe é quando ele se desdobra ao Steve Carell e meio que joga essa bola ali em todos os diálogos e é delicioso ver os dois juntos eles são maravilhosos e ele é e ele é homossexual que é sensacional é sensacional porque assim nesse ambiente militar e ele tem o respeito assim das pessoas cientificamente falando ele é muito respeitado caraca isso é é maravilhoso os atritos dele com o Steve Carell são incríveis são incríveis e o expose dele assim do fato dele ser homossexual é muito doido porque estamos em 2020 então não é aquele negócio de que as pessoas descobrem que ele é gay e ficam do tipo ele é gay meu Deus não é do tipo ai que fofo você é gay ai que fofo isso que você fez nossa você é incrível ai sabe as pessoas ficam solidárias a ele e é muito legal ver que 2020 uma série que critica política critica o militarismo critica a hierarquia tem esse espaço leve dentro da história eu acho que muita gente vai se sentir abraçado de alguma forma com que não tem peso né nessa cena ela é gostosa de assistir mas vamos falar de uma personagem das mais caras vamos muito cara gente estamos falando de Liza Kudrow Liza Kudrow maravilhosa Phoebe Buffett de Friends caríssima muito pouco e a gente acha que é porque ela é cara caríssima não tem condições e ela apareceu muito muito pouco lembrando que essa série em contraponto com The Morning Show que tem a Jennifer Aniston que é caríssima e que é caríssima e que tem a Reese Witherspoon que é caríssima também eu acho que essa série teve menos orçamento é uma série menor de comédia é um teste então eu acho que ela é um pouco mais baratinha assim de produzir e por isso eu acho que a Liza Kudrow participou menos sensacional a participação dela é eu gostei eu acho que é a primeira série que ela participa assim que eu gosto depois de Friends é ela é bem boa apesar de que tem uma que muita gente me recomenda que eu não vou lembrar o nome agora quem lembrar bota aqui nos comentários é aquela terapeuta? eu não sei se é terapeuta exatamente eu não li a sinopse porque eu não dou a lida em sinopse antes de ver dessas grandonas assim mas eu vi uma vez no avião pensei em assistir mas estava com sono dormi confesso e aí nunca mais depois eu vi mas eu acho que tem que baixar para assistir aqui no Brasil uma coisa assim e aí rola uma preguiça então tem uma série que ela ela é protagoniza que ela é uma psicóloga e ela atende online e aí um dos pacientes dela é o Ross cara e aí tipo deve ser incrível é mas tipo eu também não vi ah então pois é eu acho que essa série especificamente fez sucesso dela enfim próximo a filha a filha deles a filha a filha do Steve Carrey e da Lisa esse núcleo de pai mãe filha é muito legal porque mostra muito do que é ser filho de militar de ficar mudando de cidade para cidade de nunca ter o pai em casa e quando ele está ele tem uma postura militar e hierárquica muito acima de você porque ele acha que ainda está no trabalho rola muito isso né em família militar principalmente e a mãe foi presa a gente não sabe porquê tipo é por 40 anos ela foi presa né de 40 a 60 é e aí eles decidem ir por um caminho no relacionamento deles que é bem legal também eu acho que vai vai dar um quentinho também no coração de muita gente pela maturidade emocional que eles demonstram na resolução sobre o casamento deles eu acho que é uma série que conversa muito com as ideologias que a gente vive hoje ela não coloca os últimos tabus dos últimos 20 anos como tabu e literalmente o único tabu que existe na série é o militarismo e a política e eu acho isso muito legal porque ela fala olha vida normal todo mundo já entendeu que o mundo está assim mas esse negocinho aqui na política está incomodando então acho que é uma série bem verdadeira agora vamos para a galera da comédia a galera que faz a gente rir sempre ah os coadjuvantes né a gente tem a aspirante a astronauta que é maravilhosa nossa ela é incrível e ela tem um perfil incrível todo o elenco de apoio da série é muito bom muito eles sustentam piadas assim inteligentíssimas o tempo inteiro nos diálogos é quando ela faz o exame de vista é muito engraçado é muito bom gente tipo as aspirações dela tudo que ela quer fazer e enfim no final não vou dar spoiler aqui porque eu acho legal mas no final ela tem uma participação muito incrível assim ela solta uma frase que é icônica inclusive ela vira voz de tiktok na série é sensacional e meu sonho era conhecer essa pessoa pra falar a frase pra ela do quanto é sensacional tipo repetir a frase assim na frente dela sabe ela é incrível essa mulher próximo ou par romântico dela ah par romântico entre aspas ainda que é uma construção de história mas eu torço tanto cara torcemos porque ele é tão legal e ele é tão subjugado e ele é tão inteligente cara ele é o típico biólogo inteligentão de uma equipe que tem uma galera que faz umas coisas muito loucas e ele fica tipo eu cuido das plantinhas e gente isso é importante sabe me devalora é tipo eu tô fazendo uma parada maneira aqui ele é muito fofo e ele é muito inteligente e ele é um nerd padrão né nerd anos 90 padrão assim que não sabe se relacionar com pessoas gosta de Kpop é muito bom assim gosta de anime ele faz referência a Full Metal Alchemist na série é bem legal é muito legal vocês vão gostar desse personagem e por último próximo ah então ele é o marqueteiro tradicional de era digital ele é o digital é digital como é que fala assessor digital é o assessor né do Steve Carell e é muito engraçado que logo no primeiro episódio a gente vê ele criando os tweets né do Steve Carell do personagem dele do General Nerd pra ele ter presença online é o militar não tem a presença online né e ele faz uma piadola assim pra botar no Twitter e o Steve Carell olha e fala não tem graça esse tweet tem sim as pessoas vão rir ele fala não quero fazer isso aí o Steve Carell conta na vida real a piada e ninguém rir então tem graça ele fala tá vendo não tem sentido não tem sentido porque ele não sabe contar piada também tem isso é o personagem não sabe pra galera que vive muito no Twitter muito no TikTok é muito legal muito no Instagram tem várias piadinhas que a gente só vê nesses ambientes internas sim mas é uma série pra criticar eu acho que principalmente de forma bem humorada numa vibe bem caceta e planeta dos anos 90 é a presença dos políticos na internet e de como eles não sabem estar na internet total porque simplesmente foi virada uma página em que eles faziam um palanque que falavam pra todo mundo que já amava eles que geralmente era a base do partido político deles e Twitter em que eles alcançam o mundo inteiro de repente eu acho que a única personalidade super poderosa do mundo que sabe utilizar o Twitter é o Papa é ele utiliza como ninguém é muito incrível agora de resto todos os políticos precisavam fazer um cursinho de comunicação pra usar melhor o Twitter é porque assim o Twitter do Papa é incrível não de uma forma só religiosa não ele traz mensagens mensagens legais e de forma mundial ele consegue realmente botar uma mensagem que conversa com todas as pessoas do mundo e aí por que que eu acho que político não podia estar no Twitter nesse momento sem fazer faculdade porque eles desabafam no Twitter eles atacam no Twitter eles enlouquecem no Twitter eles falam umas coisas tipo Space Force e aí fica todo mundo sabe então assim voltem pras escolas de internet amigos façam um curso de Office básico antes de entrar no Twitter agradecemos então tem duas contas de Space Force no Instagram uma é a oficial a oficial da série e a segunda é .us ah e é a Space Force oficial deles mesmo já bom conta aí pra gente se você gostou de Space Force se você vai assistir Space Force por conta da nossa dica a gente super recomenda a série eu acho que como agora é a segunda temporada crítica política militar econômica social digital é uma série que merece minhas cinco coxinhas fácil elenco de peso piadas engraçadas e divertidas e leves é uma série leve exato e saindo do cenário americano e julgando com os olhos brasileiros pra mim tá ótima essa série gente comic book nerdiste que me perdoem mas eu acho que se fosse o contrário talvez a gente tivesse mais críticas a fazer do que vendo a casa do outro sabe vendo a casa do outro eu tô super na plateia pra gente foi super de boa e se tiver a segunda temporada ótimo se não tiver não vai agredir em nada também tá tudo bem mas eu quero porque o último episódio termina com um gancho que você fica mais sabe cadê o resto enfim comenta aí se você já assistiu se você gostou também se você não gostou comenta também porque ninguém aqui é obrigado a nada principalmente a concordar com a gente porque você não gostou às vezes a gente muda de opinião ou não não sei vou analisar se eu quero mudar minha opinião beijo e até a próxima tchau 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 tchau